Música Fala família do Cangaço Eterno, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou El Taraújo e mais uma vez vou trazendo um vídeo aqui para o canal. Como de praxe, já vou pedindo para que você deixe o like neste vídeo. Se você ainda não é um inscrito, por gentileza, se inscreva, ajude o canal, ative o sininho de notificações para não perder nada do que acontece por aqui. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Música No segundo semestre de 1931, depois de uma viagem por Alagoas e Pernambuco para se reabastecer de munição, Lampião havia escondido a munição excedente na fazenda Maranduba, perto da Serra Negra, indo descansar nas mediações do povoado Poços, na entrada do raso da Catarina. Ele conseguira também, com seus amigos em Pernambuco, algumas armas, porém a maior parte apresentava defeitos. Decidiu então levá-las para seu amigo Venâncio Teixeira, residente em Olhos d'Água do Souza, nas imediações de Santo Antônio da Glória. Venâncio era muito bom nesse negócio de armas velhas. Deixava-as novinhas em folha. No caminho, Zé Baiano começou a sentir dor de cabeça. Tinha febre, tremia de frio, em pleno meio-dia. Estava saindo um caroço no pescoço. Não suportava nem o chapéu na cabeça. Lampião conhecia um velho chamado Luiz Pereira, que morava no Salgadinho, ao lado da Serra do Padre. A mulher dele, Maria Rosa, dona Baló, era costureira, e já havia feito muitas roupas para os cangaceiros. Lampião pediu ao velho que cuidasse do doente, enquanto o resto do bando prosseguia a viagem. A casa de Luiz Pereira tinha uma sala ampla, três quartos, cozinha espaçosa. E no fundo ficava um chiqueiro, pegado ao tanque. Zé Baiano passou 15 dias ali. O tumor era tratado com remédios dos matos, chás e emplastos de ervas. Era bem cuidado por todos, inclusive pela filha caçula de Luiz Pereira, chamada Lídia. Uma linda garota de 15 anos. Quando ficou bom, o cangaceiro levou consigo a menina. Lídia não foi propriamente raptada, mas muito jovem, não sabia o que estava fazendo. E no mesmo dia, ao perceber a vida que teria pela frente, tendo de dormir nos matos, e viver se escondendo como um bicho, se arrependeu de ter saído de casa. Mas aí já era tarde. Zé Baiano fazia de tudo para agradá-la. Cobria de presentes. Quando iam comer, ele reservava os melhores pedaços de carne para ela. Cortava a carne em pedacinhos, e colocava em sua boca. Só tinha olhos para ela. Nada, porém, era capaz de tirar da mente da garota a mágoa por ter sido arrancada do convívio de sua família. Não escondia de ninguém a revolta com seu destino. No fundo, odiava Zé Baiano, o causador de sua desgraça. Havia no bando um cangaceiro chamado Ademórcio, que Lídia conhecia desde criança. Nascido e criado no Arrastapé. No bando, ele receberia o vulgo de Bentivy. Aquele era o rapaz com quem ela gostaria de viver. Se ambos não tivessem sido arrastados para o cangace, poderiam, quem sabe, ter se casado. Pois seus pais eram amigos. Com o tempo, Lídia e Bentivy começaram a se envolver. Encontravam-se a escondidas toda vez que Zé Baiano estava viajando. Lídia Pereira de Souza foi possivelmente a mais bonita das mulheres que participaram do cangace. Era uma morena cor de canela, de cabelo liso, rosto delineado, lábios carnudos e olhos negros, com dentes que pareciam colar de pérolas. Um cangaceiro de vulgo coqueiro apaixonou-se por ela. Vivia ali seguindo os passos. Certo dia, a viu mantendo relações sexuais com Bentivy. Coqueiro deixou que os dois terminassem o ato. Bentivy vestiu-se e foi embora. Lídia ficou só. Então coqueiro apresentou-se dizendo Eu vi tudo, do começo até o fim. Eu quero também. Lídia refugou. Vai pro inferno, cabra nojento. Não tá vendo que não me passo para um canalha da tua marca? Não seja besta. Coqueiro persistiu. Ou resolve, ou vou contar tudo a Zé Baiano. E tem que ser agora. Porém Lídia não recuou. Pode contar até pro diabo. Eu já disse que não e pronto. Isso foi na segunda semana de julho de 1934. O bando estava coitado perto de Poço Redondo, nas pias das panelas, junto ao riacho do Quartávão, em terras da fazenda Paus Preto, do coronel Antônio Cacheiro. Lampião tinha chegado de Alagadiço, onde havia matado um filho de Cazuza Paulo. Zé Baiano havia ficado por lá para fazer umas cobranças junto aos fazendeiros daquela região. Quando ele chegou às pias das panelas, Coqueiro decidiu contar o que tinha visto. À noite, os cangaceiros estavam sentados no chão. Uns 20 ou 30. Inclusive as mulheres. O delator expôs o que viu. Zé Baiano franziu a testa. Olhos arregalados. Como se não estivesse escutando direito. E rosnou para a companheira. O que esse sujeito está dizendo é verdade, Lídia? Lídia sustentou com voz firme. É verdade, Zé. Só que esse canalha não disse a história toda. Ele deixou de dizer o preço que exigiu pelo segredo. Ele queria que eu desse a ele também para não lhe contar. Se eu tenho que morrer, que morra. Mas um cabra safado desse não me come. Um silêncio de chumbo caiu sobre o acampamento. Zé Baiano ficou olhando para Lampião aguardando ordens. Lampião levantou-se, andou para um lado, para o outro, remoendo o terrível problema. Depois sentenciou. O caso dela, o cumpadre Zé Baiano que resolve. Ela é dele. Faça o que achar que deve fazer. Lampião faz uma pausa, ajeita os óculos e continua. Agora Coqueiro e Bentivy é com a gente mesmo. Gato, mate esses cabras. Gato puxou o parabelo, aproximou-se de Coqueiro e deu-lhe um tiro na cabeça. Coqueiro, colhido de surpresa, não esboçou nenhuma reação. Não teve tempo sequer de pedir clemência. Chegada a vez de Bentivy, percebeu que havia fugido. Os cabras queriam ir procurá-lo, mas Lampião mandou que tivesse em calma. Deixem ele. Bentivy é subordinado do cumpadre Virgínio, que não está presente. Vou deixar que ele decida a sorte desse filho de uma égua. Aqui eu paro para fazer uma observação. O autor do livro diz Virgínio, mas o mais coeso é que seja Curispo. Seguimos com o texto. Zé Baiano mandou que demudado amarrasse Lídia num pé de um burana. Ele, que já supliciara tantos homens e mulheres com sua palmatória de baraúna, de repente estava sem saber o que fazer. Lídia era tudo para ele. Passou o resto da noite acordado, sem falar com ninguém. Quando o dia amanheceu, pegou um cacete, desamarrou a mulher e a matou a pauadas, quebrando-lhe vários ossos. Com o arremate, Zé Baiano esmagou a sua cabeça. Como se faz com a cobra? Sangue, massa cefálica e se incharam pela boca, narinas, olhos e ouvidos. Depois, sem pedir ajuda de ninguém, o cangaceiro cavou uma cova rasa e enterrou-a. Não suportando mais, chorou. Depois daquele episódio, Zé Baiano estava destruído e nunca mais foi o mesmo. E assim, morreu aquela que dizem ter sido a mais bela de todas as mulheres que a adentrou no cangaz. de todas as mulheres. Música Amém.